O bom da gente ter a Emporio Mr. Beef sempre por perto é que de segunda a segunda a gente tem acesso aos melhores produtos para a gente consumir e você que é empreendedor do ramo alimentício também encontra isso. Falo isso porque aonde você, minha senhora, meu senhor ou você, proprietário, proprietária de estabelecimento, encontra 30 ovos por R$17,99. Só na Emporio Mr. Beef é verdade. Lembrando você que hoje é terça-feira, as ofertas aqui vão se alternando ao longo da semana, mas o que importa é que sempre é o menor preço. Tem pão de alho por R$13,69, mas você também encontra pão de alho por R$9,99, porque daí tem com recheio, sem recheio, com pimenta, sem pimenta. Estou vendo o que está R$39,99 aqui. Picanha Grill, R$39,99 o quilo para você fazer uma picanha deliciosa na churrasqueira ou, por que não, até na sua airfryer. Tem também as carnes desfiadas que estão em promoção, ó. Tem cupim. Gente, está uma delícia. Posso dar receita? Já tem receita de macarrão? Não, vou dar receita então. Atenção, precisa criar vinheta. Leonardo Gomes, presta atenção que eu quero uma vinheta. A receita do Boni no momento. Você compra macarrão ninho, aqueles que parecem ninhos e passarinhos. Coloca todos eles numa forma. Antes você vai jogar um sachê de molho de tomate, que eu já vou te mostrar o menor preço. Aí dentro desses ninhos, você pode colocar, por exemplo, cupim, você pode colocar frango, você pode colocar costela desfiada, você pode colocar, por que não, camarão recheado que você encontra também. Inclusive na promoção na Emporio Mr. Beef, água na boca. Aí depois você vai pegar o queijo mussarela, que também está em promoção e eu vou te mostrar daqui a pouco. E rega tudo isso com um litro de água dissolvido com um sachê de caldo de carne ou de galinha, que você preferir. Coloca no forno e você terá o melhor macarrão que você já experimentei. Sabe, vai pondo punhadinhos assim, é uma delícia. Enquanto isso, você está vendo ofertas em congelados, que tem congelados. O que temos em congelados? Brócolis, temos polenta, temos mini chicken, big chicken, temos filé de frango empanado, temos camarão recheado, temos camarão normal, temos poças de bacalhau, temos espetinhos. Ó, ó o que eu gostei aqui, ó. Queijo parmesão ralado, prontinho já pra você. Mas é um quilo, tá caro, Bonnie? Não, não tá. Você faz as contas aí, quanto vai pagar de 100 gramas. Mais barato que no supermercado, como sempre. Dá uma olhada, salsicha. Tem, claro que pacote fechado, 9,49 o quilo. Deixa eu ver. Hot Dog São Luís, 9,49 o pacote, é isso? Não, é o quilo, tá? É o preço do quilo do pacote. Aí se você precisar, menor quantidade. Tem também lombo canadense, lombinho, obviamente. Toda a linha da Catupiry, não só do requeijão pro dia a dia, mas também as bisnagas que você gosta, margarinas mais requeijões, mais cream cheese. Tem cheddar em bisnaga. Tem o cheddar delicioso. Você diz assim, eu vou ficar passando a mão namorando o cheddar. Esse cheddar eu como. Esse cheddar eu boni come, porque é cheddar original. Não é aquele amido de cheddar, sabe o que eu tô querendo dizer, né? Aí você não vai usar muito, vai usar pouco, não tem problema. Eles vêm fracionados, ó que legal, ó. Tá vendo? Você precisar do creme de cheddar mesmo? Eles vêm fracionados pra você. Virando, eu quero te mostrar que aqui na loja 1 tem padaria. Com diversos tipos de pães pra você, inclusive com pão francês quentinho. Vem cá dar uma olhada nessa baguete aqui com queijo. Olha que delícia, gente. Vai passando vontade. Aí eu então corra pra embora o Mr. Beef. Padaria tem aqui na loja 1. A loja 2 e a loja 3 também funcionam de segunda a segunda. Tem as mesmas ofertas que você acompanha diariamente nos stories da Central e também da Emporio Mr. Beef. Mas é bom deixar isso claro. Oferta é aqui, ninguém vende mais barato. É uma qualidade inigualável de produtos. Olha lá, quem tem estabelecimento, compra onde? São donos de lanchonete? São donos? Então vamos fazer propaganda de lanchonete já, hein? Já o Bocaina não tem problema nenhum. Nossa audiência chega lá. Bom dia, tudo bem? Nome? Maníza. Carlos. Carlos, qual a sua lanchonete em Bocaina? Giros Lanches. Giros Lanches. Olha, eu quero dizer o seguinte pra você de Bocaina que nos acompanha. Eu sei da nossa audiência em Bocaina. A Giros Lanches compra produtos da Emporio Mr. Beef. Sabe o que isso significa? É o melhor lanche de Bocaina e região. Pode pedir. Tem delivery? Tem delivery e também dá pra comer. Então vamos fazer o seguinte. Passa o telefone pra quem é só de Bocaina. Não adianta de já o ligar que ainda não entrega assim não. Mas em Bocaina liga onde? 981383316. E fica onde em Bocaina? Se o dia que eu for lá conversar com o Pipoca, eu vou passar e vou experimentar o lanche porque eu tenho certeza que é bom. Pode experimentar. Há 25 anos estamos no mesmo local. É na Praça de Santa Luzia. Ali na praça então? É, a Praça de Cica. Então acho que eu já até comi, não sei. Por isso que é bom. Viu? Ó, tá aqui direto da Emporio Mr. Beef pra você de Bocaina. Obrigado, gente. Boas vendas. E continuem sendo parceiros da Emporio Mr. Beef porque qualidade melhor não. Aí você pega um casal apaixonado em fazer isso, em fazer comida gostosa pra você, juntando com os melhores produtos, não tem como dar errado. Aliás, eu já falei, você que compra produtos da Emporio Mr. Beef nos avise, porque eu peço direto no iFood e sei quem usa Mr. Beef e quem não usa Mr. Beef. Falando nisso, esses dias eu comi um lanche no Tiger. Todo mundo, assim, passa pelo Tiger ou abastece ou vai na conveniência. Descobri que é tudo daqui. Por isso que é bom. Por isso que eles foram parar até no iFood com os deliciosos lanches. Porque é tudo daqui. Falei da mussarela. Você encontra mussarela, ó. Tem mussarela peça. Presta atenção. É peça. O quilo da peça, R$ 29,99 o quilo. Tem com separador por R$ 35,99. É isso? R$ 35,99. Ou melhor, a partir de. Mussarela a partir de R$ 35,99. Tem presunto a partir de R$ 20,99. Tem as famosas pontas para o petisco. Aqui é vida. Imagina tudo isso frito. Teve um youtuber que uma vez encheu uma banheira de Nutella. Eu encheria uma banheira de bacon frito. Isso sim. Tem também a linguiça calabresa para facilitar seu dia a dia por R$ 23,55 o quilo. O bacon fica muito mais barato que em qualquer lugar. E tudo isso no mesmo lugar. Tudo isso na Emporio Mr. Beef. Que tem delícias para você fazer doce. E também tem as farinhas que você precisa. Tem farinha para pizza. Farinha para pastel. Farinha tradicional. Farinha... Que que é essa farinha? Deixa eu ver. Essa farinha da zilho. Essa farinha é fubá. Tem fubá, inclusive, para você fazer a sua polenta. Não importa a quantidade. Porque agora está chegando frio. O pessoal começa a oferecer caldos. E o fubá serve de base para muita coisa. Está na promoção. Como sempre. E eu vou repetindo para você. Todo dia tem oferta nova na Emporio Mr. Beef. Por isso eu insisto para você seguir as redes sociais da Emporio Mr. Beef. Veja os stories da Central da Notícia. O que que é isso que o Lucas está me mostrando? Cebola... Ah, não. Ah, não. Que já tem pronto isso, minha nossa senhora. Cebola caramelizada dourada 1,5 kg. 1,5 kg. 24,99 kg. Ah, para tudo. Vamos acabar a live. Porque a Emporio Mr. Beef deu show. Meu Deus do céu. Viu? Vocês estão de parabéns. Tem até cebola caramelizada. Agora está bom. Está comendo. Está experimentando o pão que acabou de sair. Eu, seu gerente. É assim. Ele experimenta antes para ver se está bom. Se não, depois. Se não estiver bom. Não serve para o cliente. Viu? Tem cebola caramelizada pronta já para você na Emporio Mr. Beef. Tem molho de tomate do tamanho que você precisa e gosta. Tem queijo ralado menor, claro, também. Tem aqui a linha para o dia a dia para nós, meros consumidores. Tem a linha Tudo Gigante para os empreendedores, como a gente conversou com hoje. Você viu só, né? O pessoal vem da região toda para comprar. Porque sabe da qualidade dos produtos da Mr. Beef que são comercializados pela Emporio Mr. Beef. E lembrando você, eu estou aqui na Vila Industrial em Jaú, na Loja 1. Mas tem também a Loja Diamante aqui em Jaú, lá do Jardim Diamante. Pertinho, subindo já o Shopping ali na Exaltino, sabe? Antes dela virar vinda João Francesco. Então, você sobe o Shopping e você chega lá. Do lado do Disque do Fê, né? Do lado do Disque do Fê. E tem também em Bauru, para você, lá na Aureliano Cardia. Aproveite todas as lojas do estacionamento, todas as lojas abrindo de segunda a segunda. Só para você ter uma ideia de como você faz economia do começo ao fim na Emporio Mr. Beef, Eu encerro essa live mostrando tomate a R$ 5,49 mais barato que quitando a supermercado. Se asa, se asinha, se asão. Ou seja, é a Emporio Mr. Beef facilitando a nossa vida com delícias todo dia em promoção. Viu? Visite a Emporio Mr. Beef mais perto de você. Vai valer a pena. E você que é empreendedor, faça isso também. Use os produtos da Emporio Mr. Beef. Seu lanche, seus clientes vão agradecer, pode ter certeza. De segunda a segunda, Emporio Mr. Beef.